Música Muito boa noite senhoras e senhores que nos acompanham pela Lagoa TV. Vamos mais uma vez tecer o comentário. Hoje para trazer um pouquinho daquilo que ocorre ou que poderia ocorrer muito mais nas nossas cidades. Vindo de um âmbito estadual, um âmbito federal, recursos são disponibilizados para várias áreas da administração de uma prefeitura. Vamos lá, alguns exemplos. Na nossa querida Lagoa Vermelha, um dos grandes, das grandes expectativas sobre uma hemodiálise que pode sim estar vindo para o nosso município. Bom, recursos devem ser investidos para que isso seja viabilizado. E muitas pessoas começam a questionar ou algumas, por se tratar da saúde, começam a debater desse valor que deve ser investido. Ora, nós não devemos só analisar o sofrimento dessas pessoas que têm o seu dia a dia voltado para uma enfermidade que é muito penosa. Porque afinal de contas, três, duas, uma vez por semana, dependendo da gravidade, eles precisam se deslocar. E não só a perca de tempo e dos dias da sua vida são perdidas através desta prática para manter o seu organismo ou a sua circulação ou o seu sangue em dia faz com que eles percam. Mas sim o desgaste emocional, o desgaste físico, propriamente dito, pode levar a um extremo, fazendo com que muitas vezes até vontade de desistir ocorra. Mas aí, nós vamos para um outro lado e é onde a gente quer chegar. Para dizer que esse dinheiro é muito para ser investido numa questão como a saúde, no mínimo, de alguém que não tenha o coração batendo por uma solidariedade. E assim, nós vamos em mais algumas etapas que devem ser destacadas. Se nós tivermos alguma verba, alguma emenda, algum programa que seja voltado para o esporte, para a parte estrutural, para a educação, esse deve, deve sim ser corrido de atrás e deve ser abraçado com as duas mãos, braços, antebraços e tudo mais que a gente puder conquistar. Porque obras virão para o nosso município e junto com ele, mão de obra especializada, pessoas sendo empregadas, o comércio girando em torno daquela obra e posterior, se bem administrado, pode sim render eventos ou melhorar a educação ou simplesmente fazer com que suba patamares dos nossos esportes realizados no nosso município. O criticar faz parte de cada uma das pessoas que tem a preocupação com a nossa cidade. Porém, devemos sim estudar muito bem como criticar e se realmente deve ser criticado. A demora a ser realizado certas coisas pode onerar. Isso sim, não deve ser ou não precisaria ocorrer em várias vezes. Também devemos destacar alguns âmbitos de legislação e burocracia que faz parte do sistema, infelizmente. E cabe a cada um dos administradores públicos fazer com que esse tempo seja o mais curto possível. Para quê? Para que não aumente em preços e essas verbas que devem ter contrapartidas ou aquelas verbas que vêm para ser determinadas em tal lugar, não tenham mais oneração de preços. Resumindo, olha pessoal, na dificuldade que nossos municípios se encontram, nos repasses e tudo mais, qualquer dinheiro é bem-vindo. E errados são aqueles administradores que ficam única e exclusivamente fechados nos seus gabinetes e não confiam nas suas equipes para que eles auxiliem na administração. Para que eles sim saiam para Brasília, saiam para Porto Alegre, se reúnem com deputados, se reúnem com deputados federais, senadores, enfim, quem puder mandar verba para o município conseguir crescer ainda mais. Ah, Alessandro, mas então é errado. A emenda é quase como se fosse uma emenda eleitoral. Não estou aqui para questionar o sistema. Afinal de contas, também não compactuo com a forma dessas verbas chegarem de certa forma no nosso município. Ou algumas delas, não vamos generalizar. Porém, nós precisamos lembrar que precisamos matar a fome, precisamos então buscar aonde tem comida. Não simplesmente fechar. Isso é parte de um bom administrador. Quem sabe, e que Deus queira, que o nosso município, que a nossa região, que o nosso estado sempre tenha mais e mais verba. Por quê? Bom, cheguei e coloquei o dedo na ferida. Porque esse dinheiro, não, não é do Estado. Não, não é do Distrito Federal, não é de Brasília. Esse dinheiro é seu. Que você pagou o imposto, que você tirou do seu ganho para que ele retornasse. Então, antes de dizer, ah, por que que investiram nisso e por que naquilo? O dinheiro é nosso. Que venha. Só não esqueça. O que é determinado para determinada pasta é daquilo e não tem como mudar. Então, vamos estudar antes de criticar. Agora, vocês têm razão. Vamos sim fiscalizar, porque isso faz parte do nosso povo também. Espero que todos vocês tenham algum dia uma contemplação na área que vocês mais gostam de alguma verba, de alguma emenda ou de algum projeto, tanto estadual quanto federal, porque assim pode melhorar um pouquinho mais a vida de cada um de nós. Muito boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho